Segundo orientações técnicas, a Secretaria de Meio Ambiente está realizando a substituição dos ficos da Avenida Afonso Magalhães. O fico de bejamina é uma espécie exótica e está sendo substituída por ipês rosa, que é o androatus heptafo, que é uma espécie nativa do Brasil. Quando realizamos a avaliação de risco nas árvores, detectamos alguns problemas como injúrias mecânicas, problemas nas raízes, fungos e risco de queda. Em relação a esses problemas, que eles levam em risco os alvos, que são as pessoas, os ciclistas e os carros, precisamos fazer a substituição dos ficos. Lembrando que estamos realizando esse trabalho seguindo as orientações técnicas da Lei 1732 de 2019, que é a lei de criação do Plano Municipal de Arborização Urbana, a autorização do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o CONTEMA, e a autorização da Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA. O governo municipal tem investido muito na política ambiental. Um dos destaques é para a arborização urbana. Para você ter ideia, somente em 2021, de maio a dezembro, plantamos mais de 700 mudas de espécie nativa. Em 2022, vamos dar continuidade ao plantio de mais árvores. Vamos substituir todas as espécies exóticas da Afonso Magalhães por ipês, por espécie nativa. Vamos conectar a Afonso Magalhães para ficar uma avenida apenas de ipês. Ou seja, tornando essa avenida ainda muito mais bonita. Já criamos a ciclofaixa, já fizemos o asfalto e agora vamos colocar uma vegetação baixa nos canteiros e conectá-la toda de ipês. Com isso, no mês de floração, nós vamos ter uma avenida muito atrativa para o turismo. Já imaginou você a gente ter uma avenida do início ao final, toda florada de ipês durante dois meses? É isso, Serra Talhada tem buscado fazer com que a cidade fique atrativa para a sua população e para aqueles que nos visitam. É o governo municipal preocupado com a qualidade de vida das pessoas e investindo no meio ambiente para melhorar a sua vida.